E tamo de volta com mais Total War Ferro, Dynasty. Amon Mess, Golden Horn. Agora que eu vi que o Amon Mess, galera, ele tá velho. Ele é vovô, 50 anos. Olha como é que ele tá, todo enrugado, velho. Caramba, eu não tinha ideia que ele tava velho nesse nível. Bom, a gente tem que casar uns filhos, né? A gente tem que tentar fazer umas alianças defensivas. Deixa eu ver se eu consigo fazer... Esse cara aqui é forte, hein? Tem várias regiões aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma aliança defensiva... Com algum vizinho meu. Esse cara tá em guerra com os Ken Mint. Os Ken Mint? Não tô em guerra com mais ninguém. Eu acho que eu vou ter que destruir esses caras aqui. Eu não tenho escolha. Meio que a gente não tem escolha aqui. Deixa eu ver. Eu posso vassalar esses caras aqui. Mas vassalar esses caras aqui... É burrice porque eu preciso tomar a terra deles, né? Cadê Napata? Napata já tava assalada, né? Eu preciso escurecer a família de alguém. Eu vou guardar meus filhos... Como se eles fossem bombas... Bombas nucleares... Pra eu poder escurecer a família dos outros. Deixa eu ver... Não tem. Eu vou casar meu filho mais velho? A melhor coisa que eu faço... Eu não vou casar com... Eu não vou casar com gente da... Deixa eu ver aqui, ó. Da família, acho que não vale a pena. E... Deixa eu ver... Eu acho que eu vou casar com outra mulher. Mente genial. Olha. Criação selvagem. Rapaz. Vou deixar meu filho bufado, vai. Essa esposa tem criação selvagem. Ela parece boa. Vamos lá. Pronto. Eu já vou casar todo mundo. Essa filha aqui... Eu acho que eu posso casar com um general meu. Não posso? Deixa eu ver. Essa filha aqui vai casar com um general meu. Deixa eu ver meu melhor general aqui. Os outros filhos eu vou estar casando depois. E... Eu vou casar ela com o... O Pairanha. O Pairanha tem quantos anos? O Pairanha tem 38. Vamos casar ela com ele. Vamos lá. Só ela pode casar, né? Os outros vão casar daqui a pouco. Vamos lá. Casa com o Pairanha, filha. Aê. Agora sim. Agora sim. Eu estou aqui porque eu estava indo atacar o território dos caras ali, né? Esse cara é um aliado? Esse cara é um aliado. Eu tinha me esquecido desse maluco aqui. Deixa eu ver as construções. Primeiro eu vou olhar a corte, né? Depois eu vejo as construções. Deixa eu ver. Estão tramando contra mim. O Ramsey está desacreditando o maluco aqui. Eu tenho que tirar esse cara daqui, mano. Eu tenho que tirar esse cara do cargo aqui. Não dá pra ter esse maluco aqui, não. Vai embora daqui, cara. Vamos prejudicar esse cara aqui. E eu vou precisar de dinheiro, né? Em 13 turnos eu tenho que ter 10 mil de ouro. Vamos ver aqui. Quais são as províncias que mais produzem ouro? Essa daqui, Kauá. Acho que eu vou botar pra produzir ouro aqui. Mais 20%. Essa daqui não tem ouro. Essa daqui não tem. Essa daqui tem ouro. Já tá produzindo ouro pra caramba aqui. Será que eu consigo completar o objetivo? Acho que se eu não conseguir, eu vou trocar. Vou tentar trocar ouro com alguém. É, isso aqui é territórios contestados, né? Os territórios que a gente já tem, eles já... Já produzem o necessário já. Bom, vamos lá. Vamos pegar o Pairenha. Vamos mandar ele pra cá, pra baixo. Precisa para qualquer coisa. Território da Taos Rath. Precisamos destruí-la o mais rápido possível. Antes que ela nos destrua, né? Será que eu vou ter problemas aqui? Vamos ruxar um pouquinho. Eu acho que não tem problema ruxar aqui. Boa. Aqui em Mutch não tem guarnição. Eu vou ter que tomar essa região aqui rápido. Olha aqui. Ah, esse cara aqui eu não posso atacar agora, né? O maluco tá se bufando aqui. Vamos pegar a manutenção aqui. Pra reduzir o custo do nosso exército. Apesar de que o custo dos nossos exércitos, ele é baixo, né? Vamos lá. Ele não é alto. Eu acho que esse cara não vai nos atacar. E deveria nos atacar. Vamos lá. Vamos pegar o upgrade aqui. Aqui eu acho que eu também vou dar upgrade. Só que é o seguinte. Eu preciso de bronze aqui. Eu vou fazer uma defesa aqui. Uma torre de guarda aqui. É a melhor coisa que a gente faz aqui. Eu não vou conseguir dominar a província por inteiro pra fazer prédio melhor. Aham. Eu vou pegar os recrutamentos do Baixo Egito. Pra gente poder recrutar melhores unidades. Aqui é o seguinte. Eu vou fazer influência aqui. Aqui a gente precisa de influência. Cara, a nossa guarnição é muito poderosa aqui. Olha isso. Guarda real com chita. Os caras são roubados pra cacete, velho. Meu amigo. Não tem como perder essa cidade nunca. Aham. Vamos lá. Armino. No final do episódio passado a gente recrutou o Exército Dourado, né? Nossos novos arqueiros, nossos lanceiros com chitas. Nosso novo Exército Dourado tá pronto pra batalha. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou recrutar mais um lanceiro, cara. Na moral. Bota cinco lanceiros. E é isso. Vamos passar o turno. No próximo turno eu vou virar faraó, provavelmente, né? Aí a gente vai ter paz. Eu provavelmente vou querer vassalar o cara que tiver mais terra. Mas eu tenho um problema com os vassalos. Se eu vassalar gente... Vai ter gente que tem a terra que eu preciso. Esses caras não estão em guerra comigo. Deixa eu ver. Eu estou em guerra com quem? Só pra ter certeza aqui. Só com a Tauzret. Eu acho que eu não vou conseguir destruir ela. Talvez eu vassale ou não. Vou pensar. Vamos pensar, galera. Vamos passar. Farao Amemes. GG. Aê! Conseguimos. Quando os deuses escolheram você... Para governar sobre a nossa terra divina... Aí sim. E leadem as pessoas egípciosas. Aí você vai se tornar... Um deus vivos. Um faraó. Essas cinemáticas nunca me cansam. E a roupa dos caras é com chita. Não sei se vocês viram. Tinha um detalhe muito bonito na roupa ali. Ok. A guerra civil termina. Eu agora sou o faraó. E tenho que me preocupar com coisas de faraó. O meu filho é o herdeiro. Vou colocar ele como tesoureiro. Deixa eu ver. Ninlote. Né? Cadê? Ninlote. Fica como tesoureiro. Pronto. O Ninlote agora é tesoureiro. Perfeito. Ameaçar. Vamos expulsar esse cara daqui. Vamos tentar expulsar esse cara da cortina. Tem essa também. Vamos vir aqui. Cadê meus poderes de faraó? Isso aqui é o quê? É do Baixo Egito. Isso aqui é do Alto Egito. Vamos vir aqui. Peraí. Qual que é a coroa do Alto Egito? Essa daqui. Em relação diplomáticas com todo mundo. Perfeito, ó. Olha só. Paraozão. Vamos vir aqui. Essa daqui tava me dando o quê, exatamente? Ah, tava me dando produção. Tava tirando produção essa daqui. E tava tirando relação diplomática, né? A melhorzinha mesmo é a coroa. É a coroa do... Essa daqui. Não vou nem tentar ler. Vamos lá. Trabalho de corveia. Presença na corte. E vamos pegar a anexação forçada. Beleza. Quem a gente pode anexar aqui? Vamos ver os territórios aqui. 52 de 70. A gente tá com bastante ponto. Esses caras aqui... Eu preciso da terra deles pra poder... Fazer a minha maravilha. Não dá pra anexar porque eles têm... Eles vão ter duas regiões só. E se eu anexar meus vizinhos aqui? Eles estão bem do meu lado aqui, né? Talvez seja uma boa. Vamos lá. Pronto. Anexamos aqui. O Ramsés tá morto. Parece que o Ramsés morreu. Beleza. Anexamos o território aqui dessa parte aqui. E por sinal, tem umas construções muito boas, né? Vamos colocar aqui um templo de Amon. Pra ter influência. Cuxita. Eu não vou mudar nenhum prédio daqui. Eu vou melhorar esse aqui pro máximo. Pra poder pegar bônus de recrutamento. Cara... Esse é um ótimo lugar, galera. Caramba, esse é um ótimo lugar. Muito bom. Vou ter que fazer guerra com meus vizinhos agora. Olha esse exército aqui. Eu vou carregar uma legislação. Meu amigo. Vamos lá. Verdade, Feral. Deixa eu ver aqui. O Soberano de Sal... Ah, não tem outro título não pro Amemés. Eu acho que pra ter outro título a gente tem que pegar... O Nile vai ser a vida de meu imposto. É... Mais batalhas, né? Vamos lá, vamos descer. Vamos brincar pra baixo. Keep those oars moving. Esse cara atacou a cidade. Eu estou descer. Esse cara é um otário. Vamos matar ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não me mostrei. Eu queria um arco, mas... Tá difícil conseguir um arco nesse jogo aqui. Até agora a gente não conseguiu. Só consegue ir, tem merda. Complicado. Deixa eu ver aqui. Martelo de mineração. Ah, isso aqui é bom. Menos tempo de cerco. Deixa eu pegar a sandália. Melhor pra andar no deserto. Escudo não tem escudo bom. Ataque corpo a corpo. Isso aqui é muito útil. Vou deixar aqui. Machado, chotel... Qual que é melhor? Letalidade corpo a corpo. Cara... Machado de bronze. O machado de bronze é melhor. Do que a espada que estava ali. Bom, vamos vir aqui. Eu vou continuar com as maravilhas, né? Definitivamente. Não tem mais o que fazer nessa maravilha. Vamos tentar pegar o... Olha como é que ela é no mapa. Bem simples, né? Vamos tentar pegar o obelisco negro. Que vai me dar legitimidade. Bônus de bronze. Influência, tudo. Ele tá bem aqui nessa região aqui. Vou ter que descer e fazer guerra com os meus vizinhos aqui. A inevitável guerra contra os vizinhos vai começar. Melhora aqui o negócio de plantaria. Tomara que meu aliado tenha o costume de colonizar... Ah, mano. Tá tudo quebrado aqui. O cara quebrou tudo aqui, mano. Safado. Vamos vir aqui... Precisa de nível 2 aqui. Acho que eu não vou gastar nada, não. Vamos pegar isso aqui. Cadê a região de Nubitch? Bronzezinho. O que que é aqui? Ah, tá. Tem mais coisa. Tem o oasis de Dunguild e o outro oasis ali. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Eu acho que eu vou fazer aquela joia. Ou eu faço produção de recurso, hein? 10%. 15%. Caramba, isso aqui é muito bom. Só que eu perco influência. Hum... Aqui é recrutamento, né? Eu vou fazer o Santuário de Sete. Que aí eu vou conseguir manter essa região aqui segura. O que que eu posso fazer aqui que ajuda? Acho que eu não vou fazer nada aqui. Ação na corte. Eu posso colocar mais uma pessoa no cargo aqui. Eu vou tirar esse maluco daqui e vou colocar um filho meu. Deixa eu ver. Ajudar. Vamos ajudar esse cara aqui. Pra gente poder ameaçar ele depois. Não vou ficar comprando ação infinitamente, não. Senão a gente se ferra aqui. Vamos lá. Aqui é engraçado. Como a gente já tava em guerra com a Taosret. Deixa eu ver aqui. Com a facção dela, né? Em nome de duty. Isso parece completamente pointless. Não tem como fazer nem acordo. Warrior of Egypt. Ou, dá pra anexar noobit. Olha só. Deixa eu ver. Não, não dá não. Eles não querem, não. Filho da mãe. Deixa eu ver se eu consigo vassalar alguém. Não tem como vassalar ninguém, mano. Eu tenho três vassalos. Eu vou descer. Esse exército aqui já fez o que tinha que fazer. Eu acho que eu vou colonizar as terras aqui de cima. Eu acho que é a melhor coisa que eu posso fazer. Eu estou em sua casa. Vamos vim aqui. Vamos colonizar aqui. Depois vamos colonizar aqui. Na verdade, uma só basta, né? Basta colonizar essa daqui. Os aliados podiam colonizar os outros territórios, né? Mas eles ficam de bobeira pra sempre. Ao invés de tomar a região pra eles. Vamos vim com esses malucos aqui no deserto. Eu vou descer. Ah, esses caras aqui eu vou descer. Eu vou fazer o seguinte, né? Desce. E vem pra essa região aqui. É a melhor coisa que eu posso fazer. Ir pra essa região aqui. Porque quando a gente começar a guerra contra esses caras aqui. Desse lado aqui do rio. Os caras vão começar a vir com tudo. O cara parou de andar. O amenece, porra. Vamos lá. Vamos vim pra cá. O cara do nada parou de andar ali na água. Velocidade máxima, doido. Agora sim. Vambora. Já pensou se não tivesse como dar zoom na câmera? E a gente fosse obrigado a controlar assim? Seria mais visualmente bonito, né? Mas não seria tão inteligente. Bom, tá na hora de montar um novo exército. Eu fico aqui. Acho que nessa região aqui. Seria uma boa. Deixa eu pensar. Talvez nessa região um pequeno exército. Ou aqui. Acho que aqui um pequeno exército. Pra descer. Agora eu tô numa dúvida fudida. Esse cara não vai me atacar, né? Esse cara eu violei fronteira. Ele ficou curto. Mas ele não vai me atacar. Eu acho. Talvez eu não precise de novo exército. Talvez eu precise só colonizar umas terras tão quebradas. Vamos colonizar essa terra aqui. Vamos recrutar um cara aqui. Vamos recrutar o filho, Ninlott. Recrutar o nosso filho. Continua pegando. Cara, ele tem uns talentos muito bons. Ele já começa com o talento de andar no deserto. Muito bom. Pega um bônus de defesa legal aqui pra ele. Faixa. Beleza. Eu vou pegar ele. Eu vou colonizar a tua. Que é a região que os nossos vizinhos. Etíopes aqui. Não colonizaram. E é isso. Vamos passar. Não vou cancelar minha trama. Vou derrubar esse cara. Pronto. 90%. Acho que 90% é o suficiente, não é? 90% é, tipo, o suficiente. Assim que esse cara cair da corte, eu vou acabar com ele. Acho que eu não vou mais fazer acordo com o Menon. Sinceramente. Eu preciso de dinheiro pra poder manter as minhas coisas aqui. Deixa eu ver. Vou melhorar isso aqui. Melhorar isso aqui pra ganhar influência. Agora sim. O oásis, ele tá... Se recuperando da invasão dos inimigos aqui. Comida. Aqui eu só não sei se vale a pena fazer outro prédio de recrutamento. Eu acho que não vale a pena, não. Acho que eu vou largar do jeito que tá. Vamos fazer esse prédio aqui dos caras aqui de produção. Que parece um prédio útil. Vou colocar um negócio de ponta de flat aqui pro jogo parar de encher o saco. Vamos lá. A gente até consegue chegar nessa área aqui rápido, mas vai demorar pra chegar na área de treta. Pra demorar pra gente conseguir brigar. Beleza, coloniza bonitinho aqui. Beleza, coloniza bonitinho aqui. Faz aqui o prédio. Agora a gente vai ter bronze. Faz o teu set aqui. Influência. Cadê o nosso... Ele parou de andar. Ah não, ele tá andando, ele tá andando. Eu pensei que ele tinha parado de andar enquanto eu tinha atacado com outro maluco ali. Dessa vez a gente vassalou vizinhos bem poderosos, né? Noobit e o outro vizinho que a gente vassalou, eles vão ajudar a gente pra caramba. Eles estão servindo de barreira aqui, ó. Esse cara aqui tá servindo de barreira aqui. Noobit tá servindo... Ele vai defender nosso território no meio. Provavelmente, se precisar tetar, os caras defendem a gente no meio do território. Vamos lá, vamos pra cá. Vamos mandar nossos Libus aqui. Que é o nosso exército de guerreiros da areia. Tudo pra aquela região lá. Vamos lá, meu filho. Meu filhinho. Meu filhinho vai honrar. Vai honrar a gente. Colonizando a região ali. Eu espero. Vamos lá. Quantos turnos? 11 pra poder ganhar ouro. Acho que... Deixa eu ver se tem alguém com ouro aqui. Ah, os invasores Libus não precisam de ouro. Eu vou pegar ouro com os Nubits. Eu não tenho dúvida, nós vamos chegar em acordo. Ó, vocês dão pra gente 500. E eu dou pra você 500 de bronze. Não, não quer. Deixa eu ver. 200 de bronze por... 200 de ouro. 100 de ouro. Ó. Vamos lá. Eu quero ganhar mil por turno. Será que eu consigo? Na pata. Vamos lá. Eu quero... 200 de ouro. E eu te dou... Caramba. Ó, 300. Caramba. Aí, pronto. Perfeito. Será que consigo ganhar bastante? Vamos ver aqui. Eu vou... Não me angure, rech. Os caras querem madeira. Vamos lá. Mil de madeira. Por cinco turnos. Em troca de... Hum... Dá pra pegar muito mais ouro do que eu preciso. Olha isso. Olha isso. Nossa, a quest vai acabar rapidinho. Perfeito. Eu vou ganhar dois mil de ouro por turno. Caramba, cara. Isso é por causa da minha coroa, né? Como eu tô com a coroa do faraó... Melhora todas as relações diplomáticas em mais dez. Isso é bom pra caramba, cara. Vamos lá. Tô ganhando três mil de ouro por turno, cara. Agora eu tenho que consertar minha produção de comida. Comida tá sendo um problema. Olha os caras me sabotando aqui. Vou desfazer. Desfaz um aqui. Esse cara tá com dias contados na corte aqui. Não quero forasteiro na corte. Ah, o cara cancelou aqui, ó. Eu não vou mais fazer trade com ele, não. Com os etíopes. Eu vou ficar fazendo só o trade básico aqui. Vou melhorar essa região aqui. Onde que vai ter revolta, hein? Eu não sei o que fazer com a mão de obra, cara. A mão de obra excedente, ela acaba gerando... Insatisfação, e eu não sei o que fazer com ela. Eu vou ter que dar um jeito de defender essa região aqui. Vamos recrutar um general aqui pra ele defender. Opa! Não, vamos recrutar esse cara aqui. Esse cara pode andar na areia, né? No deserto. Uma das vantagens da mão de obra alta... É que ela gera isso aqui. Um recrutamento alto também. Vamos vir aqui. Não vou tá recrutando unidades muito caras, não. Dois caçadores núbios. Dois carinhas desse aqui. Eu acho que eu vou tá recrutando, talvez... Dois arqueiros bons. Dois arqueiros puxitas, por exemplo. Que eles vão dar mais dano. Não. Dois arqueiros núbios. Dois arqueiros núbios, eles são melhores. Dois arqueiros. Beleza? Bota três pontos aqui pra gente andar rapidinho. Se a revolta acontecer do outro lado do mundo, aí é foda. Mas se ela acontecer perto... A gente consegue conter ela. Vamos fazer um negócio de comida aqui. Pra poder não só produzir comida, mas pra poder ter um recrutamento mais baixo. Melhor aqui. Aqui no norte da Núbia. Deixa eu ver o que eu faço. Também comida, né? Ah, o prédio de comida já tem. Deixa eu ver... Não tem muito o que fazer aqui, não. Defesa é besteira aqui. Ah, eu posso fazer isso aqui. Mão de obra e produção de todos os negócios. Vamos lá. Vamos lá. Já estamos aqui no território inimigo já. Deixa eu ver. Tem um exército de 20 aqui. Maluco. Caramba, cara. Complicado, velho. Tem um exército muito foda na nossa fronteira aqui. E eu vou ter que peitar todo mundo. Eu não vou poder só conquistar essa cidade. Eu vou conquistar a cidade rápido, é claro. Eu vou conquistar a região de Kati. Não vou poder evitar. Esse cara aqui vai entrar em guerra com os meus vassalos. Eu não tenho... Não tenho muito o que me preocupar com ele. Eu vou descer. Eu vou vir com esse maluco aqui. Vamos vir com esse maluco aqui em cima. É o jeito, galera. Cadê o maluco com os Libus aqui? Eu vou vir pra cá, pra esse território aqui. Vamos lá. Na real, vamos vir pra Waset com ele. Protegue a cidade. Eu vou roubar a corrente de pílulas. O grande rio me leva. Pera, o Waset tem defesa, não tem? Tem muros. Acho que eu vou ficar aqui em Nequen. Pronto, fica aqui um turno aqui em Nequen. Depois a gente vai pra Waset. Aham, vamos colonizar a tua. Tua é uma região que falta pra terminar a região de Napata, né? Cadê? Aqui, ó. Falta dois pontos aqui. Complicado, né? Colonizar essas regiões aqui. Ah, se vocês quiserem que eu continue essa campanha pra além, é só pedir. Ah, continua até você conseguir uma grande vitória. A vitória definitiva. Eu continuo, se vocês quiserem. É só se vocês comentarem aí, mano. Vamos lá. Vamos passar. Vamos lá. Uma menina atingiu maioridade. Opa. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Mais um invasor, galera. Mais um invasor. Do clã Cecilis. Tomou conta da corte aqui. Boa escolha. Você tá de palhaçada comigo, né? Pera aí. Eu não quero esses caras aqui, não. Eu vou desacreditar esse maluco aqui. Eu vou tirar dele toda... Todo bônus que ele tem aqui. Aí é foda, mano. Eu vou ter que matar todos esses caras aqui. Esses caras não são egípcios, não, velho. Esses caras são invasores. Esses caras estão ocupando a corte egípcia. Eu acho que é porque eles estão matando os meus vizinhos, né? Estão matando o Ramsés. Estão matando todo mundo. Cara, eu vou ter que melhorar isso aqui. Vou ter que melhorar esse prédio aqui. Prédio de recrutamento. Até porque as unidades saem muito mais fortes. Beleza, tamo aqui. Vamos vim cá para a Boa 7. Ô filha da puta, por que você foi? O cara ao invés de vir para cá, ele foi para o lado errado. Tá, vamos lá. Já podemos fazer guerra com os nossos vizinhos. 20, 20. Você tá maluco. Olha esse exército aqui, galera. Você tá maluco, velho. O exército do cara é insano. Eu não vou ser maluco e desculpa. Deixa eu ver se vale a pena aqui. Vou pegar umas unidades vassalas aqui. Eu acho que duas carruagens seria bom, não seria? Vamos pegar duas carruagens aqui. Você é muito forte? Deixa eu ver... Deixa eu ver... Você vai ter que pegar um escaramuçador desse aqui não vai ser bom, não. Acho que vou pegar um lanceiro, cara. Pronto, esse lanceiro aqui. Pronto, esse lanceiro aqui. Caramba, a gente vai ter que peitar esses malucos, hein? Ó, um leão. Um leão bem aqui. Bonitaço. Bom, vamos lá. Declara guerra. Todos os nossos vassalos contra eles. Ele não tem nenhum aliado. Se fudeu. A região de Katia é nossa. Vai ser uma vitória incontestável porque só tem escravo aqui. Mas a próxima batalha a gente vai lutar. Vamos lutar a próxima batalha, tranquilão. Pra perder pouca gente. Beleza. Aí, unificamos a província aqui. Perfeito, cara. Pedra. Pão de obra. Acho que eu vou desfazer esse prédio aqui. Cancela isso aqui. Desfaz. Pronto. Já tem um aqui. Aqui. Olha isso aqui. Complexo. Caramba, muita pedra. Mais legitimidade. Cara, toda essa região do Egito é cheia de maravilhas. A região do meio. Aqui eu vou botar pra fazer mais comida. É o único jeito de viver. Matar a fome do pessoal. Cadê a revolta? Olha o cara lá em cima. Seis. Eu acho que eu consigo derrotar esse maluco. Eu acho que eu consigo matar esse cara. Vamos vir aqui pra água. Vamos lá. Eu vivo por isso. Ele tem uma carruagem. Mas a gente tem dois lanceiros e dois escaramossadores aqui. A gente acaba com esse maluco aqui. Aí, vamos lá. Caramba, ele tem... Olha o que ele tem. Guerreiro de hipopeste do Alto Egito. Mas a gente tá no... Caramba, velho. Ele tem uma unidade boa. Vamos lá. E vamos lá. Vamos pelo mato aqui. Aparentemente, os inimigos são do outro lado ali. A gente pega eles rapidinho, sem problema. Cara, como esse jogo é bonito, né? É uma pena que eles tenham demorado tanto pra dar os updates necessários pro jogo virar um jogo grande. Eu sinto que... Eu sinto que houve um desperdício por parte deles no começo do jogo. Besteira, sabe? Tava todo mundo querendo um Total War. Que fosse um jogo grande. Eles decidiram fazer um jogo pequeno. Mas hoje esse jogo se provou ser um jogo bom. Na minha opinião. Eu estou acostumado a calor, mas isso é muito. Esses caras de hipopeste vão dar um trabalho fodido. Eu acho que vai ser difícil matar esses caras aqui. A carruagem eu já não sei. Mas esses caramussadores aqui... E as carruagens... Juntos, com certeza, são um problema. Vou tentar matar eles rápido. Vamos lá. Todo mundo defende aqui. Tem você aqui. Tem você aqui rápido. Tem você aqui. Vamos mirar aqui. Deixar um invisível e o outro não. Vamos tentar matar esses caras aqui. É melhor. Olha, eles morrem. Eles morrem bem rápido. Os agaíros morrem rápido. Se a gente eliminar eles, a gente fica safe. Elimina esses caras aqui. Find cover from their bowmen! Não, acabou. A flechada está comendo o rabo dos caras daqui. Vamos embarcar pra trás. As carruagens estão vindo pra cima. Nossos agaíros vão arregaçar as carruagens aqui. Devagar, fica invisível. Um deles invisíveis aqui. A gente consegue destruir os caras. Pronto, acabou. Eita, deu uma travadinha. Aí, pronto. Pronto, acabou aqui. Beleza, acabou aqui. A carruagem já era. Destruímos as carruagens inimigas. Acabou. Beleza, conseguimos acabar com os caras aqui. Vem cá, você. Eita, os caras atravessaram aqui. Peraí, peraí, peraí. Agora já era. Vem você pra cá. Vem você pra cá. Corre pra cá, meus Hs. Se a gente não tinha morrer aqui. Corre pra cá. Pronto. Mira nas costas dos caras aqui de Popesh. Pronto, agora sim. Caramba, mano. Pegaram a gente aqui no charge. Beleza, vou matar o general inimigo agora aqui. Vamos lá. Aqui eles vão tomar tudo, lança na fuça. Vamos matar rápido. Beleza, agora tá vindo tudo aqui as flechadas. É claro que tá pegando nos caras dali, né? Mas tá matando aqui também. Pronto. Eles estão cercados. É lança por um lado, flechada pelo outro. Nossos lanceiros estão segurando os caras, mas eles vão morrer... Os inimigos vão morrer logo logo. Vamos vir aqui. Vamos charjar por aqui. Enquanto a gente acaba com eles, os caras estão voltando aqui. Beleza. Vira pra cá rapidinho. Vira pra cá. Ganhamos. Acabou. Aê. Finaliza aqui. Não deixa fugir. Não deixe ele fugir. Aê, pronto. GG. Bom, destruímos os teimosos aqui, né? Que ousaram se revoltar contra nós. Ele vai correr, mas a gente vai pegar ele na porrada. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah lá, joias núbias. Cara... Ah, obtive um arco. Ah! Warrior of Nubia. Consegui! Conseguimos um arco. Beleza. Destruímos o cara aqui. Eu só não vou mandar esse exército embora, porque, né? Por enquanto tá tudo bem. Grau de poder da coroa subiu. A gente agora tá mais poderoso. Ahn... Vamos vir em anexação forçada. Agora vamos colocar competência aqui. Pronto. Competência a gente pode colocar talento nos personagens, né? Novos poderes. Deixa eu vir aqui no AMMS. Eu vou pegar o que é de mim. De qualquer maneira. Olha. Pronto. GG. Caramba! Batalha noturna tá habilitado, galera. Agora a gente pode fazer batalha noturna e acabar com os malucos aqui. Caramba, isso é muito bom, cara. Isso é bom demais. Warrior of Nubia. Warrior of Nubia. Será que seria inteligente de minha parte jogar umas tropas que eu não quero aqui? Vamos fazer isso. Stay alert, brothers. Vamos jogar umas tropas que eu não quero aqui dentro. Slinger, slinger. Deixa eu ver. Você. Você. Eu vou deixar uns piratas aqui. Vou levar só a galera do Egito. Pronto. Deixa uns cinco malucos aqui. Eu estou desesperado. Fique prontos para mover. Eu vou chegar lá. Vamos jogar pra cima. A melhor coisa que a gente faz. A gente vai ter o dinheiro da missão no próximo turno. Vamos colonizar aqui para o Nilote, para o nosso filho. Aí, pronto. Cara, os vizinhos não colonizarem me irrita. Opa! Não acredito que a gente já zerou a campanha. O quê? Faltava 20 pontos, cara. Não faltava ponto pra caramba? Eu não acredito nisso, galera. Minha grandeza é provável. Caramba! Cara, faltavam uns 20 pontos. Não faltava? Caramba! Cravei 70. Certinho, certinho. No que eu colonizei as regiões que faltavam. E vassalei o cara. Caramba! Único rei deus. Favorito dos deuses. Faraó. Tempo... Ah, isso aqui facilita, né? Monumento. Tempo mortuário. Essas coisas aqui facilitam a conquista pra caramba, né? Vamos continuar aqui, mano. Nada de descanso por enquanto. Descansar é para os mortos. Vamos lá. Um pilar aqui. Um decreto aqui na pata. Organizar jogos. Vamos vir aqui no filho. Pega ponto aqui no ninlote. No próximo turno, eu já vou estar tretando com... Olha isso aqui, mano. 20, 20, 5. Vai ser uma briga boa. Vai ser uma baita de uma briga boa. Vamos lá. Vamos passar o turno. Negociar ouro por comida? Eu vou negociar. Porque eu tô quase fazendo a quantidade certa ali. Vamos lá. O cara quer me pagar pra casar com uma filha minha? Ah, eu aceito. Eu tive que pagar ele. Aí é sacanagem. Não tem problema, não. Eu vou conseguir o ouro que eu tô negociando. Ok. Posição de sumo sacerdote foi vaga. Eu consegui tirar o maluco daqui. Agora sim. Agora a gente vai colocar um general aqui. Cadê o Pairenha? O Pairenha. Pronto. Perfeito. Agora ninguém me tira daqui do Egito. Esse maluco vai embora. Esse maluco aqui vai embora. Esse maluco aqui vai embora. Boa escolha. Esse cara tem que mandar embora daqui. Falta oito turnos. Eu consigo dinheiro no tempo certo ainda. Dar o upgrade aqui. Aqui em Boa 7. Melhor isso aqui. Aqui em Tua. Melhor aqui. Vamos vir aqui pegar o horário, parar a mão. Depois pega aqui e aqui. Caramba, dá pra fazer bastante comida aqui. Vamos fazer só o básico de comida, né? Deixa eu ver melhor aqui. Pra gerar mais comida. Comida é um problema. Comida vai ser sempre um problema do nosso império. Por isso que o povo... Por isso que o povo acha que comunismo é melhor. Olha o tempo que eu tô levando pra gerir tudo. Por isso que o pessoal acha que tomar tudo à força é mais fácil. Deixa eu ver... Não vou... Vamos fazer isso aqui. Pronto. Melhor aqui. Todo mundo que for recrutado no deserto... Vai receber um bônus massivo. Bom, agora é o seguinte. Vamos vir pra cá. Não, pra cá eu vou perder vida, né? Vamos vir pra cá. Vamos descer aqui. Cadê os inimigos aqui? Ó, ó. Tem um maluco aqui no meio do caminho. Vou atacar ele na água. Vamos lá. Vamos atacar ele na água com os nossos libus. Caramba, ele tem um exército bem poderoso, galera. Olha isso. Caralho. Vai dar uma bela briga. Nossa senhora, velho. Salva. Ele tem o mesmo nome do meu filho. Não vou matar ele, não. Mas vamos lá. 170. Caramba. Olha esse exército aqui, velho. Caraca. A gente dá conta. Mas o cara é muito forte. Salva de novo. Pra garantir. Que a gente tá tomando a decisão correta. 190, 29. 190. Os arqueiros são a mesma coisa. 30. É. Os nossos são mais squishy. Vamos lá. Olha que interessante. Uma tempestade de areia. Nós temos resistência. Na tempestade de areia. Os nossos inimigos não têm. Olha só, cara. Se isso não é... Se isso não é sinal divino... É o que, meus amigos? Se essa tempestade de areia não é um sinal divino... Ela é o que? Vamos vir aqui. Vamos vir aqui, ó. Caramba, cara. Deu uma sorte bizarra agora, não lembro? Ó. Esses caras aqui, pra cá. O foda é a nossa visibilidade. Mas definitivamente a gente deu uma sorte bizarra agora. Vamos vir pra cá, pra baixo. Todo mundo junto. E você aqui pra cima. Fica pra trás. Deixa eu ver... Esse lanceiro mais pesado aqui. Senão esse cara vai atrapalhar a gente na hora de andar. Acho que tá bom. A visibilidade tá complicada, mas a gente ganha. A gente fica invisível na tempestade de areia, cara. Isso é maravilhoso, galera. Olha isso. Tá todo mundo invisível. Caramba, doido. É nosso, galera. GG. E a gente sofre pouquíssima penalidade durante a tempestade de areia. Talvez nenhuma. Deixa eu ver. Ah, eles sofrem penalidade, sim. Eles ficam com a cabeça baixa também por causa da areia. Mas definitivamente a tempestade de areia é um benefício. Caramba, doido. Ter um exército libu, acredito eu, né, jogando aqui, é mandatório nas dificuldades mais altas, tá? Opinião minha aqui. É, pra essas... Talvez não mandatório, né, mas... Seria muito útil ter um exército libu pra sobreviver à tempestade de areia. Ó, os caras não tão me vendo, ó. Os caras não tão me vendo, eles acabaram se fudendo aqui. Ó, esses caras não me viram, ó. Esses caras se fuderam tudo aqui. Ah lá, foram pegos pela... Pela... Pela tempestade aqui. Vamos vim cá pra baixo? Eu vim por aqui, mas o inimigo desceu todo. Vamos vim cá pra baixo. Ahm... Não sei se eu vou conseguir acertar as flechadas nos caras. Sinceramente. Acho que eu tenho que atropelar os inimigos aqui. Vim cá pra cá, reto. Eu vou vim por trás aqui com esses marchadeiros e pegar os inimigos aqui. Melhor coisa que eu faço. Minha carruagem segurou os caras aqui, mas tá quase morta. Foi a melhor coisa que eu pude fazer com essa carruagem aqui. Nessa tempestade de areia, eu não tenho muito o que fazer, não. Vamos vim aqui. Vamos atirar aqui. Caramba, tá difícil de enxergar, mano. Vamos acabar com esses caras aqui. Mata aqui esses malucos aqui. Beleza, acabamos com os caras aqui. Não tem mais o que fazer aqui. Só sobrou uma carruagem aqui. Beleza, botamos pra correr aqui. Atropela aqui, bonitinho. Boa, conseguimos aqui, ó. Ataca aqui. Não sei como a gente tá conseguindo, mas a gente tá conseguindo. Maluco, visibilidade tá à porta aqui, hein. Tem que dizer uma coisa aqui. Visibilidade tá uma coisa triste. Tá difícil enxergar alguma coisa aqui. Vamos tacar lanças aqui. É estranho porque às vezes... Isso é interessante de dizer. Às vezes algumas visibilidades não tão tão ruins na tempestade de areia. É questão... Eu não sei se é uma questão gráfica do jogo. Ou é questão de mapa. Às vezes é horrível jogar na tempestade de areia. Às vezes não faz diferença nenhuma. Acho que é o dia, né. No caso... O horário do jogo também influencia na tempestade de areia, provavelmente. Beleza, mata aqui. A gente conseguiu parar os caras mesmo. A gente conseguiu parar os caras e atirar na gente. Vamos vir aqui. Vim pra esse lado aqui, reto. Puxa. Mata geral aqui. Charge aqui. Meu amigo. Vamos pra cá. Eu acho que esses caras estão tacando por... Ali, esses caras tudo ganharam aqui. Esses caras não vão aguentar lutar. Meu amigo. Caralho. O nosso general apoiou, hein. Vim pra lutar. Vim pra cá. Vim pra cá. Mais Glórias. Cacete, cara. Sanglórias. Faça eles pagar. Essa é a cara, irmãos. Caramba, conseguimos. Essa tempestade de areia nos salvou. É a primeira vez que eu agradeço a uma tempestade de areia, cara. Tem que dizer pra vocês. Certo, então. É a primeira vez que eu agradeço a uma tempestade de areia. Nós não vamos falter. Vamos lá. Meu amigo. GG. Conseguimos. Cacete. Libus. OP. Não tem tempestade de areia que resista a uma parada dessa. É nossa. Maluco? Baita batalha, hein. Vamos se curar. Não se perdi. Os deuses me favorecem. Dá pra finalizar ele. Será que eu vou perder alguma coisa? Eu acho que não perco nada. Vamos lá. Eu vou provar de mim mesmo. Incontestável. Acabamos com o exército principal dele aqui. Salvo pela tempestade de areia, galera. Eu tô me sentindo quando eu tava jogando a campanha do Império Itita. E eu era salvo pela chuva. O inimigo tinha muito arqueiro. Aí começava a chover. E eu era salvo pela quantidade de chuva. E a chuva tem um efeito similar à tempestade de areia, né? Só que ela não tira a sua vida por segundo, a chuva. Eu vou pegar o que é devido a mim. Por qualquer maneira. Eu acho que se eu me esconder aqui... Dá pra se esconder aqui. Vamos vir pra cá. Vamos ficar invisível. Eu acho que esse cara aqui... Vai descer aqui. Ou ele vai tentar tomar a região de Kati. Ou ele vai tentar tomar a região de Kati, que é aquela região ali. Ou ele vai ficar longe de mim. Um ou outro. Deixa eu pegar mais dois arqueiros fraquinhos aqui. Deixa eu pegar mais dois porreteiros e dois lanceiros. E eu vou descer com essas unidades aqui. E eu vou tacar eles em algum forte. Deixa eu ver. Aqui já tem. Eu vou tacar eles aqui nessa região aqui. Provavelmente. Nessa região aqui que eles vão ficar. Deixa eu ver se tem mais alguém pra... Sim, aqui. É o Pairenha, né? O Pairenha tem que chegar aqui e tomar a região de Kermit. Que é essa cidade aqui. Caramba, eles têm uma guarnição ok aqui. Cadê você, Pairenha? Ae, pronto. Ninlote... Acho que eu vou mandar o Ninlote embora, cara. Na moral. Vaza, Ninlote. Não preciso mais de você. Deixa eu ver aqui. Meu povo é devoto. Interessante. A minha dinastia é devota. Ela é bem religiosa. Deixa eu ver. Caramba, a gente ganha bônus de moral pros guarda-costas e oração. Isso é legal pra caramba. Essa filha não chegou à idade adulta ainda não. Essa aqui casou com um cara de Nubit. E ela foi dada... Caramba, foi dada como casamento diplomático. Meu amigo. Eu dei um filho. Isso é maldade, né? Nos dias de hoje, quer dizer. Mas antigamente era normal. Bom, vamos lá. Vamos passar aqui. E a gente precisa capturar essa região aqui. E essa região aqui pra poder fabricar o nosso obelisco, né? É exatamente o que eu vou querer fazer. Vamos lá. Vamos passar. Espera só o maluco deslogar da minha Steam. Ae, pronto. Apareceu um cara do nada ali na Steam na hora que eu ia apertar o Enter. Ok. Esse cara vai passar da nossa corte. Aqui soar o lugar para egípcios. Eu vou desacreditar isso aqui. Estão fazendo com o meu filho aqui. Seja lá o que for. Vamos pegar uns descontos aqui. Pronto. Melhoria de povoado? Vou melhorar aqui. Não vou melhorar por voado nenhum, não. Melhor aqui. Aqui na pata eu vou precisar... Eu vou fazer comida aqui. Ou satisfação. Satisfação é melhor. Ahn... Deixa eu ver... Faz isso aqui pra construir coisas. O cara não desceu. Eu pensei que o cara fosse descer pra cima de mim, mas ele não desceu, não. Vamos pegar bônus de movimento aqui. E pegar o bônus com o Deus 7. Todo o deserto aqui. Isso aumenta a velocidade pra nossa infantaria de projéteis. No caso, são os arqueiros e os zagaeiros. Ele já tem velocidade boa. Deixa eu ver. Todo mundo tem velocidade boa aqui, né? Acho que... É. Mas aumentou mesmo assim. Vamos vir pra água aqui. O rio tá contestado, né? Mas tá tudo bem. A gente se cura aqui nessa região aqui. O cara não vem pra cima de mim. Eu vou perder vida se eu passar por aqui. Mas se eu vier pelo... Por essa região aqui, ó. Tem um maluco aqui, ó. Eu poderia correr aqui, ó. Eu acho que eu posso atacar essa cidade aqui. Lutar contra os 20 stacks do maluco lá. Mas eu perdi muita vida, não vou. Eu vou assim mesmo, galera. Vamos lá. Eu vou assim mesmo. Eita, eita, eita. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Filho da mãe. O cara tava bem ali em cima. Esse cara aqui pode me pegar? Não. Não, nem esse, nem esse. Cara, o cara tava ali em cima esperando a gente. Engraçado. Vamos lá, Pairenha. O Pairenha vai conseguir ajudar a gente aqui. Eu vou botar ele pra fazer o cerco na cidade de Kemic. Enquanto eu destruo, seja lá quem for que vai invadir aqui. Aham, vamos pegar o bônus aqui do exército. Bônus de movimentação e vamos tacar o cara pra essa região aqui. Será que vale a pena colonizar essas regiões aqui desse lado? Chan. Kesef. Eu acho que vale a pena. É bronze e pedra. Não é ruim, não. Vamos lá. Quem não precisa de comida? Na pata. Eu preciso de comida, Menon. Me dá... 5 mil de comida por... 1 mil de bronze. Ah, o Menon é chá. O Menon é parça. Perfeito. Obrigado. Obrigado, Menon. Muito obrigado, Menon. Não tem mais por que andar. Ah, esse cara não andou o suficiente. A batalha é a minha chamada. Vamos vazar. Agora sim. Eu acho que eu vou colonizar isso aqui. Vou cercar o nosso vizinho aqui. Que tava em guerra com a gente. Talvez ele vai declarar guerra contra a gente a qualquer momento. Esses caras tem mania de ser hostis, né? Depois que a gente ganhou deles, eles... Atacam a gente. Vamos mandar esses caras atacar o exército do inimigo aqui? Nubitch. Ataca aqui. Pronto. Agora sim. Aê! Conseguimos. Prestígio de ouro. Todos os acordos diplomáticos nossos tem mais 10. Acho que com isso... Ah, conseguimos uma nova... Com a voz dos deuses, eu declaro essa corte em sessão. Ué, o maluco saiu e já assumiu a posição na corte? Meu amigo! Você tem que sair daqui, cara. Você tem que vazar da nossa corte. Vamos desacreditar esse cara aqui pra poder ganhar... Ganhar um dinheiro. Vamos tirar essa ação contra a gente aqui. Eu acredito que seus motivos são puros. Deixa eu ver... Eu quero tirar esse maluco daqui. Vou ameaçar. Sai da corte, cara. Você vaza do Egito, cara. Você não é bem-vindo nas terras do faraó, não. Sai daqui. Olha o cara aqui. Ele também perdeu vida ao vir aqui. Acho que eu consigo chegar aqui. Vamos batalhar, galera. Olha só. Olha só. Nossa. Que maldade, mano. Ele tem camponeses, galera. Ah, mano. Eu vou dar pra ele gostinho de lutar contra meus Guardas Reais Cuxitas. Vamos lá. Olha isso, galera. Olha nossos arqueiros de elite. Isso é o poder de Núbia. Esse é o poder dos povos núbios. Olha nossos espadachins, maluco. Caralho, cara. Olha isso, doido. Simbora. Eu vou jogar só com eles aqui. A gente vai destruir os camponeses que tem do outro lado. Eu botei o exército aqui em cima. Pra gente poder destruir os caras. Armadura média, resistente a ataques de franco, flanco e letalidade alta. Esses arqueiros vão destruir os caras. Por eles serem batedores, eles detectam inimigos com facilidade. Isso é interessante. Isso aqui, que é o mira certeira, faz eles ignorarem escudo, não é? Ignora a chance de defesa do inimigo. Isso é roubado pra cacete. Vamos vir aqui. Vamos ficar tranquilo aqui. Defende aqui. Ó, os caras já estão atirando aqui dois. Tira o modo dos caras, a moça. Eu vou já começar a sniper do general inimigo na carruagem ali. Nossa, esses caras são insanos. Vamos lá. Tira da defesa aqui com a MMS. Vamos ver se a gente mata o general deles aqui. Ó, tá morrendo já, ó. O general dos caras vai morrer aqui. Já era. Acabou aqui, já era. Nossos escude... Cara, os escudos e a armadura da gente é tão forte que não tem condições pros caras não. Ah, você ataca aqui. Você ataca aqui. Cada arqueiro pode destruir o exército inimigo individualmente. Isso é engraçado. Vamos lá. Esses caras jogam lança também. Eu não sabia. Os caras tentam vir pra cima e vai tomando... O poder da Nubia. O poder da Nubia. Vamos lá. Hold the line, galera. Hold the line. Ó, os caras já estão fugindo aqui, ó. Tá fira aqui no maluco. Meu amigo. É o poder de push. É o poder de push. Aqui ficou... Aqui ficou solto aqui o pessoal aqui. Ó, os arqueiros tão comendo rabo desse maluco aqui. Vamos lá. Já era aqui. Vamos ver aqui. Não tem medo. Aqui já era aqui. Aqui já era pros caras daqui. Alguém aqui. Acabou aqui. O geral já tá fugindo. Meu amigo. Aprendeu com a gente, jogo? Oh, meu Deus. O poder da Nubia. O GG acabou. Os maiores espadachis do deserto. Metade do exército. A gente nem usou o restante. Vitória. Incontestável. Nossa senhora, machadada na força. Maluro. GG, galera. GG, galera. Arqueiros e espadachins é o que há. Eles foram destruídos completamente. Eles foram destruídos completamente. É triste. É bem tite. Eu vou encerrar por aqui, galera. Obrigado por terem assistido. Total War Ferro Dynasty. A gente nem chegou em crise civilizatória, né? Acho que só no comecinho a gente chegou na crise uma vez. Mas depois a crise voltou ao normal. Se eu não me engano. Bom, nós somos faraó. Eu acho que eu vou continuar essa campanha aqui. Pelo menos até a gente construir nossas maravilhas. O que vocês acham? Comentem aí. Eu vou querer construir tudo isso aqui. Grande pirâmide. Tudo isso. Tudo isso. Eu só não sei se eu vou ter que unificar o Egito. Eu acho que não. Mas provavelmente eu vou ter que vir para o Sinai aqui. Bom. Obrigado por terem assistido, galera. Obrigado por estarem aqui. Pegamos 3 mil inscritos, né? E tudo graças a vocês que dão suporte às séries do canal. Se não, eu nem estava fazendo mais isso aqui, beleza? Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.